O cotovelo ficou vermelho, irritado, parece uma alergia mesmo. As imagens foram postadas no perfil em uma rede social, onde a Virgínia tem mais de 41 milhões de seguidores. Galera, tô até o remédio pra tomar aqui, anti-alérgico. Na quinta-feira que eu fiquei sabendo dessa viagem, à noite, assim, olha o que me apareceu, nunca me deu isso. A alergia emocional que fala. E eu até pesquisei no Google quais são os sintomas, e é vermelhidão e coceira, e é o que eu tô sentindo. A influenciadora que está nos Estados Unidos com o marido, o cantor Zé Felipe, recebeu um prêmio e revelou estar ansiosa por isso. Ela acredita que o emocional causou a alergia. Mas será que o psicológico de uma pessoa pode desencadear esses sintomas? O estresse emocional, né, então a ansiedade, tanto por coisas boas quanto por coisas ruins, podem funcionar como cofatores para alguma doença de base que já exista, né? Então a gente tem várias condições que podem ser pioradas pela presença do estresse, que vai funcionar aí como um cofator, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Muita gente acredita que o estresse ou um fator emocional podem causar doenças no corpo. A Camila é estudante de jornalismo e está perto de entregar o trabalho de conclusão do curso. Diante de dias estressantes, o corpo reagiu. Eu tive alergia emocional esse ano devido à correria da minha rotina, porque eu estou no último ano da faculdade e aquela fase de TCC, estágio, coisas muito importantes para o desenvolvimento acadêmico e profissional, mas que exigem dedicação. Então não soube como administrar isso com leveza. Quem já tem pré-disposição a crises alérgicas ou sofre com imunidade baixa ou outros fatores, deve tentar controlar a ansiedade e o estresse para evitar novos casos. O estresse é um mecanismo de defesa, mas que na nossa sociedade atual a gente tem tido várias fontes de estresse, várias fontes de ansiedade e que essas reações têm sido muito exacerbadas. Não só o estresse funciona como um fator, mas existem outras coisas que também podem se ajuntar ao estresse, potencializando ainda mais essas reações. É o caso de bebidas alcoólicas, é o caso de estresse extenuante, de exercício físico extenuante, é privação de sono, o uso de algumas medicações. Então quando se vai somando esses cofatores, podem acontecer reações potencialmente mais intensas, mais graves. Mas se assim como a Virgínia e a Camila, a alergia já veio, o melhor é procurar um médico. É importante procurar ajuda médica para que seja avaliado o grau de gravidade e em cada caso vai ser prescrito uma medicação apropriada.